Com um papel conchê vermelho, nós vamos desenhar a boca. Primeiro, nós vamos pegar uma base de círculo para poder passar a bolinha quando a gente jogar. E em volta desse círculo, nós vamos desenhar a boca. Pegue a boca que fizemos e cole em uma cartolina preta e corte fazendo uma bordinha em volta da boca. Com o papel conchê amarelo, nós vamos dobrar ao meio e de um lado nós vamos desenhar esse cabelo. E cortar os dois lados, fazendo por um lado só como base para que os dois fiquem iguais. Pegue um papel conchê branco e nós vamos montar o palhaço em cima desse papel conchê branco para ele ser a base do nosso palhaço. Pegue um papel conchê branco e corte. Com uma cartolina preta, faça a sobrancelha e depois com uma caneta, faça os olhinhos. Para finalizar, coloque algumas bandeirinhas no lugar da gravata do palhaço. Quando o palhaço estiver pronto, vocês vão colar em um papelão para não correr o risco de jogar a bola e rasgar o palhaço. Então vocês tem que colocar em uma estrutura mais firme. O papelão é super fácil de achar. Cole esse palhaço no papelão e depois é só cortar o círculo da boca para poder passar a bolinha. E depois é só você colocar esse palhaço em uma estrutura que fique de pé para vocês poderem tacar a bola e a bola ficar lá dentro dessa estrutura. Eu escolhi um calchote de feira. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!